Esse bloco é a mais nova febre da construção civil no Brasil. Conhecido como bloco de concreto celular, ele tem 1 metro de comprimento, 50 centímetros de altura e 15 centímetros de espessura. E com apenas 2 blocos, já se faz 1 metro quadrado. Também tem 6 furos internos com diâmetro de 10 centímetros, onde a gente consegue embutir todas as instalações elétricas, hidrossanitárias e também pilares de concreto armado. E além do bloco de 1 metro, tem o meio bloco com 50 centímetros, que a gente usa para fazer a amarração das alvenarias. E o melhor de tudo, esse bloco pesa apenas 20 quilos, é bem fácil de manusear. Já esse pequeno, pesa apenas 10 quilos, é muito leve e muito fácil de trabalhar com esse material. Ótimo isolante térmico, ótimo isolante acústico, reduz em mais de 90% o consumo de argamassa do assentamento. E aí, quer construir com muito mais qualidade, segurança e economia? Os contatos estão na descrição do vídeo.